Boas pessoas, a falar-me legal se tiver mais um vídeo. Bom pessoal, desta vez eu estou aqui para jogar agar. Sim, depois de quase dois meses sem vídeo, eu estou aqui com mais um vídeo de agar.io. Eu estou aqui com o nome do canal do Crystal, do TYT Clans, que lá vocês não o conhecem, mas eu vou deixar o canal aí na descrição. Mas pessoal, eu não estou a copiar nada, eu deixo lá. Se vocês conhecem o Crystal, o canal dele, na descrição dos vídeos, eu deixo sempre os nomes dele do agar.io, portanto eu só copiei o nome e meti aqui. Mais nada. Já se tenho dinheiro a receber, não tenho para as respostas. Eu já estou aqui numa parte, então bora lá já começar aqui e tentar ganhar alguns contínuos. Mas eu tenho que matar box. Ai, não. Se o Crystal não tem foi, eu também sou foi, mas... Pessoal, eu vou dar um corte e quando ele estiver maiorzinho, ou já estiver morrido, eu volto. Até já. Pessoal, eu entretanto mudei de parte e de nome, o nome do Crystal não estava a dar lá muito jeito. Eu mudei de parte e aquela estava muito cheia, não dava para fazer nada. Eu morria, spawnava e morria logo. Não dava mesmo para fazer nada. Eu já mudei aqui o nome para o Otinho. Pode ser que eu assim, sei lá, arranjava o Matinho e conseguia ir para o Top. Sei lá, pelo menos o Top 10 eu quero. Eu já tinha chegado ao Top 1. Olha, eu vou tentar fazer o time aqui com este Zé. Anda cá. Amigo. Boa, pessoal. Já estou em time. Isto sim, é uma time. De cá, filho. Ah, para o filho da mãe. Vai, 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 vai. 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 Estou vivo ainda. Boa, boa, mano. Boa, boa. Boa, boa. Mano, não preciso de cheiro, eu preciso de matar aqui. Mas estes gás aqui embaixo estão muito grandes. Eu preciso da colher também. Já havia de um mal. Rápido, mano. Boa, 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 Zé. Boa. Vai, boa. Não, não, não. É o Matinho. É o Matinho. Boa. Mano, ajuda-me agora. Ajuda-me. 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 Não. Não, 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 não. Bega. O que é mano? Fui difícil agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Shit. Shit, 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 shit. Vai, mano. Deixe cagă, cagă pe meu. Matou, prexer. Matou. Boa, boa. Vai, mano. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pega aí. Vai, mano. Tô aqui. Pera. Tô vivo. Espera que não veja. Espera que não veja senão eu vou... Isso. Ai, ai. Quase que eu morro agora. Vai. Pois é. Pega aí a massa. Vai, vai, vai. Vai. Boa, mano. Olha ali. Tem ali o baixo. Espera, tem aqui. Acho que isto não está em time aqui. Não, não, não está. Ali, vai, vai. Boa. Separa-te mais. Boa. Boa, Zé. Best team ever. Tô bem feliz. Ah, não matei. Filho da mãe. Escapou. Pera aí, pera aí. Como aí? Isso. Isso. Oi, queres matar ali? Anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá, anda cá. Anda cá. Anda cá. Vamos lá matar a mosca. Não dá. Aqui. Aqui. Ajuda. Mano. Rápido. Rápido. Separa-te. Pum. Não. 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 Cabrão. Vai arrebentar o gás. Ai. Boa, Mano. Não. Não é para este comer. É para eu comer. Vai, vai, vai. Chupa. Não, não, não. Deixa eu me currar. Estou vivo ainda. Estou vivo ainda. Não, não. Não, não morri. Eu estava com o meu ombito. Não sei se cheguei ao top. Boa, pessoal. Já chegamos ao top 8. Já não é mau. Vamos lá jogar outra parte. Bora lá, pessoal. Eu vou criar outra parte. Esta aqui ficou muito lagada. Este não anda para o time. Está a me dar sorte. Estou quase no nível 24. E no nível 25 eu vou ganhar mais uma skin. Ai. Espera. Tenho que sair desta parte primeiro. Ai. Queria aí. A FFF estava quase vazia. Mas eu quero fazer times. Ok. Dali de borda não estou vendo. Ninguém vai confiar em mim para fazer times. A não ser que seja o Jumbo. Mas aqui é o Jumbo fake. Portanto, não vai dar. Mesmo que fosse o Jumbo real, eu tenho que estar com o Jumbo fans. Não ia acabar de estar em mim. Não ia fazer times. Ia me matar. Eu vejo o Jumbo. Eu assisto o canal do Jumbo. Foge. Ai. Foge, Mano. Esta parte não tem botes. Está um bocadinho de bostia. Ai. Não dá, Mano. Está muito pegado. Não dá. Olha, então, pessoal. Peraí lá. Eu tenho uma ideia. Ah. Vocês sabem. Há outros tipos de agário. Então, eu vou. Eu já sei um desses tipos. Eu vou tentar jogá-lo. Eu vou só morrer aqui. E eu já volto. Até já. Ok, pessoal. Já entrei aqui noutra agário. Este é o gota.io. Se vocês pesquisarem no google gota.io e colocarem no primeiro link, vão encontrar este agário. É, é, é. É basicamente um agário normal, mas é menos alagado. Ao que parece. Eu acho que é menos alagado. Eu não sei. E se vocês puserem o nome, qualquer nome, por exemplo. Se vocês puserem aqui Team Pro, vocês vão ficar com esta skin. E com o vosso nome, é mesmo. É. Pois. E vocês apertarem no W, se vocês ficarem bué, tem para apertar no W só. Com o dedo lá em cima. Tipo, no H é para vocês soltarem a massa, vocês terem que estar ali a clicar. Aqui não. Só cliquei uma vez e já deitou. Tipo, só fica com o dedo lá em cima a pressionar. Não tipo, tá, papapá, papapá, para clicar. Tipo, isso é bué, fixe. Mas eu não preciso matar. Tenho seda de sanga. De sanga não. De bolas místicas. De um espaço da... Ai, a Timozinha. Ai, a Timozinha. Anda cá, anda cá. Bum! Pensar. Meu irmão, anda cá, Zé. E eu agora vou me juntar aqui no canto. Ah, junta, junta, junta. Uh, tá, pois é. Eu não sei se isso é Timozinha, mas se isso for Timozinha, eu acho que não estou a fazer. Já, aqui não é Timozinha, mas eu não vou cair na quebra, porque eu já sou que vou morrer a seguir. Mas não precisa matar. Oh, Goblin, se tu não te vais engarar. Porque eu sou a quebrou. Olha, afinal não era Timozinha nada. Mas eu estou com medo do Squirtle. Squirtle! Squirtle! Macabro! A brother! Venho cá! Ok? Skull is a Victor. Ah, é o gajo, ok. Aceito. Mó! Ai, sim vou morrer. Já estou em Timozinha. Já estou em Timozinha. Não me mates. Não me mates. Skull. Skull. Com sou. Não me mates. Coisa em mim. Quero. Casa. Fazendo eu. Vai.